Domingo, dia 9 de julho, foi mais um domingo de mudança de vida e de realização de sonhos para um montão de gente. Então, bora lá conferir os ganhadores do Toto Alec Show. No Giro da Sorte, sétimo prêmio, levando um notebook, José Carlos Duarte de Souza de Calcaia, que comprou na regional Maracanau. No Giro da Sorte, sexto prêmio, levando um notebook, José Valderli Souza da Praia do Futuro. No Giro da Sorte, quinto prêmio, levando um notebook, Luciana Lima Melo Mendes de Limoeiro do Norte, que comprou na regional Vale do Jaguaribe. No Giro da Sorte, quarto prêmio, levando um notebook, Francisco Vanor Carvalho Sampaio do Metrópole, que comprou na regional Calcaia. O terceiro prêmio, 10 mil reais, foi dividido para Tiago Lucas da Silva Souza do bairro Nossa Senhora das Graças, que comprou na regional Ellery. E Raimundo Paulo de Andrade de Pacatuba, que comprou na regional Maracanau. O segundo prêmio, 10 mil reais, foi dividido para Francisco das Chagas Franco Rosa do Conjunto Palmeiras, que comprou na regional São Cristóvão. Luana Raquel Martins Lima do Centro, que comprou na regional Maranguape. Antônio Ricardo de Souza da Maraponga. Francisco Reginaldo Guedes de Amorim do Alto da Balança, que comprou na regional Bairro de Fátima. Chegou a hora de realizar sonhos com o primeiríssimo prêmio, um Corolla Zero, mais 100 mil reais, foram dois ganhadores. O que a gente faz? Pega o valor do carro zero, que é 157 mil, valor que estava lá na cartela, mais 100 mil, soma, divide por dois. E aí, é esse o valor que o seu Tarcísio Bandeira, que comprou na regional Bairro de Fátima, mora no bairro Jockey Club, é o valor que ele vai receber. Um cheque no valor de 128 mil e 500. Tudo bem, seu Tarcísio? Tudo bem. Como é que foi a alegria de ganhar no primeiro prêmio? Foi boa a minha alegria, gostei. É isso aí, é importante salientar que não adianta a gente colocar lá a foto de um carro na cartela e pagar o valor de um carro usado. Claro que a gente paga o valor do carro zero. E o valor é 157 mil reais, o valor do Corolla Zero. Como foi dividido, a gente divide o valor do carro zero. Ele vai receber 157 mil, mais 100 mil, dividido por dois, 128 mil e 500 reais, seu Tarcísio. Já parou pra pensar nesse dinheirão, hein? Não sei mesmo, é só de dar uma força para o sobrinho e para alguém da minha família. E dar uns passeios, né? Assistir os jogos aí do Fortaleza, quando ele foi passear. Eita, que coisa boa! Vai aproveitar a vida agora, né? Eu vou acompanhar os jogos aí do Fortaleza, quando ele viajar agora para a Sul-Americana, eu vou acompanhar. Agora tá acreditando que aqui ganha de verdade, né? É, aqui em Totaleca é de verdade. Até que eu era meio cismado, achava que eu era muito sério assinando. Mas com certeza era, e pessoal, pode aproveitar que o negócio aqui é seríssimo. Hora da vida boa, da vida tranquila para o seu Tarcísio Bandeira, que comprou na regional, o bairro de Fátima, mora no Jockey Club, já tô aqui com o cheque, no valor de 128 mil e 500. Esse é o valor de um Corolla zero, 157 mil mais 100 mil, dividido por dois, pode receber seu Tarcísio. Parabéns, palmas, que ele merece! E eu tô saindo daqui e vou direto pra Canidé agora. De lá saiu mais um ganhador. Já cheguei aqui na cidade de Canidé, daqui saiu mais um ganhador do primeiríssimo prêmio, ganhadora que já está aqui comigo, Jamile Santos. Tudo bem, Jamile? Tudo bem. Jamile, você dividiu o prêmio com outro ganhador, né? Você conferiu que no seu cheque, o valor do seu cheque, você já conferiu o cheque, que já já você vai receber, mas você já conferiu, que é o valor do carro, zero de verdade, um Corolla, 157 mil reais, mais 100 mil, dividido por dois, não é isso? Sim. Agora eu quero saber quais são os planos pra sua vida, como que vai ficar a sua vida a partir de agora? Vai melhorar e o casamento vai sair. Opa! Tava esperando esse casamento há muito tempo, hein? Sim, com certeza. Há quanto tempo você esperava casar, hein? Dez anos. Eita, meu Deus, agora não tem mais desculpa, não. Vai dar certo? Vai sim, agora sai. O que você tem a dizer àquelas pessoas que também têm esse sonho de casar, outros sonhos pra realizar, tem que fazer o quê? Tem que comprar no Totolec e confiar que um dia ganha. Agora chegou a hora da realização de sonhos. É hora de casar para Jamile Santos, aqui de Canindé. Tá aqui o cheque, ó. Valor referente a um Corolla, zero quilômetro, mais 100 mil reais, dividido para dois ganhadores. Pode receber, Jamile. Parabéns e palmas, porque ela merece. O Totolec Show. O Totolec Show.